Mano, cadê meu secreto, Anime Fighters? Porque na moral, na moral, galera, eu tô há muito tempo abrindo aqui, cara Até todo dia, toda hora, mano, todo segundo aqui, cara Pegando, mano, eu vou deixar pegando o Mítico, vocês me falaram pra deixar abrindo e pegando o Mítico Porque pode vir uma passiva boa, e é verdade, mano Então eu já vou deixar aqui o autolock Mítico, né, mano, também, beleza Autocéuzão em tudo, né, mano, só que eu não vou deixar agora Já vamos usando de Fiji, upamos muito, né, vocês podem ver E, cara, eu tenho esse personagem aqui que eu peguei na roleta, ele vai dar muito XP, mano, olha isso, véi É, não aumentou tanto que eu ia esperar, mas já deu XPzinho aí, beleza? Bora, galera, é o seguinte, mano, eu tenho meus personagens da Incumbadora Eu acho que eles vão sair hoje, inclusive, e vai ser muito bom, porque eles estão muito fortes, cara Olha isso, 6 horas, mano, vai sair uma insana personagem, o cara vai deixar os personagens careca, rapaz Não vai ter como não, vai com passiva Mítica ainda Cara, esse daqui, ó, até transcende a Incumbadora, mano, ele solta poderzinho de dentro, rapaz E 6 horas também, mano E fora, galera, que esses personagens, mano, eles estão, tipo, absurdamente quebrados Eles estão, galera, com passiva, eles estão, mano, levels absurdos, tá ligado? E eu chuto aí que a gente vai pegar até mesmo uns 5, 6 trilhões de DPC, mano Pode ser que suba até pra isso, velho Nesse personagem aqui, ó, 9 trilhões, galera Mais 5 levels, mano, level 226 E level 226 o bicho vai ficar brabo, velho Olha isso, mano, level 226, 10 trilhões Só que tem a passiva ainda, mano Vai ficar 15 trilhões, mano Esse daqui, então, mano, tá sem passiva E eu preciso farmar, mano, ainda coisinha aqui de flame, né, velho Fragmento O problema é vir a raid, mano Porque tá vindo sempre quando eu não tô on Olha só isso daqui, galera Simplesmente, hoje veio, mano, 9 e meia, velho E flame massiva, eu tava dormindo, meia-noite tava dormindo, cara Eu não acredito, rapaz Então veio tudo, mano, tava vindo logo quando eu tava ou tomando café da manhã Ou fui dormir, velho E como assim? E tipo, dá pra eu ver, galera Porque eu deixo sempre a conta do lado aberto ali, mano Abrindo, sei lá, fazendo alguma coisa E realmente, cara, agora eu vou ter que esperar esses personagens da incubadora saí E eu tô precisando muito de fragmento dessa área Na moral, velho Jô, Jô, me manda os fragmentos aí, velho Eu tô com quantos fragmentos dessa área, cara? Eu tô com, nossa, só um, velho Eu acho que já era pra eu estar com uns 40 Só com essas raids que veio aqui apelona, ó Duas massiva, mano Meu amigo Não, não, não Ó, P demais, galera Então, realmente, agora, mano Eu vou ter que começar o Farmas, cara Eu vou ter que ficar de olho no chat raids Eu vou mandar até o Everone, na realidade No grupo do Discord Que aí vocês me avisam, mano Vocês vão flodar meu Discord Eu tô sempre olhando o Discord Então já é GG, tá ligado? Bom, agora estamos já preparados Já mandei lá no Discord Agora o pessoal vai me ajudar avisando, né, galera? Ih, véi A gente tá com muita fruta pro Secret Só falta o Secret, galera Na moral Eu já abri mais ainda, véi Eu abri, mano Eu não estou suportando mais, véi Na moral, mano Eu já tenho 300k de open Mano, se eu não me aconto principal Eu já pego instantaneamente, rapaz 50 mil spins já vem, tá ligado? É quase isso, cara Mas, realmente, véi Véi, véi Eu vou até dar um spin aqui, mano Na moral Eu quero e fico Eu tô brabo, velho Na moral, galera Não dá mais, véi Mais um spin, não Não sei, eu tenho que ativar até a sorte aqui, ó Beleza Só pra aproveitar, né, velho Ih, cara Vem embora Ó É Ó, épico shine, mano Erra sortas Erra sortas Beleza Vamos lá, mano Já vou mandar a braba Tá, esse personagem tem 1 trilhão Mano, tem uns personagens aqui Meu amigo Olha esse Olha esse épico 1,1 trilhão Mano Olha esse laudilion, cara Esse laudilion é bom, né, véi Meu amigo Ó, já foi quase Quase o pano de level, véi Eu vou par esse bicho aí de level Porque eu tô precisando Tá ligado? Eu tenho uma keys open aqui, ó Ainda tem bastante 69 bilhões Mano, deixa eu lá abrindo E cara, eu vou gastar essas últimas vezes aqui Só em max open nessa última área, mano Que eu tô precisando E eu tô com a impressão, mano Que eu tô dando max open Não tá subindo a barra de pit, tá ligado? Eu tô ficando meio agoniado, cara Vamos ver se isso realmente tá acontecendo, cara Porque eu tô realmente estranhando esse negócio Pronto, galera Já voltou, então Vamos lá Um max openzão Insano Vai, 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 vai Ó, 2,808 Cara Cadê? Olha isso O jogo tá me escamando, galera Eu tô falando, velho O jogo tá me escamando, mano Cês tão vendo aí, né, véi? Cês viram? Olha isso Não subiu a barra do pit, galera Na moral O jogo tá me escamando É escampuro Isso daqui não é possível Tá Veio algum mais forte? Mano Não veio Pelo menos a gente vai upar aqui Nosso Meliodas Meliodas Beleza Level 208 Boa Cara, tá ficando forte Esse Meliodas aqui Eu vou usar depois de feed, mano Vai virar, sei lá Meu secret shine, cara Mas vai virar de feed, véi Na moral Eu quero um mítico aqui, mano Dessa área shine Só que cês tão vendo, mano Cês viram que eu dei Tipo, dois max openzão E um somou ali, mano Seria, tipo, já Já era pra eu estar com um mítico Dessa área, na realidade Já era pra eu estar fazendo ele Até shine Olha isso A gente tem 37 frutas, mano Shine Pra fazer, né No caso Não vier aqui max openzão Falta 24 segundos Vambora, galera Vamos a mais um max openzão Eu espero Por favor, anime fighters Um míticozinho, mano Um lendaruzinho Shine, mano Ih, lendário Pegamos, pegamos, pegamos Bravo Pegamos a lendária Oxi Oxi, mano É meu lendário Que tá vindo fraco mesmo É isso, cara É oxi, cara Imagina transformar esse bicho Em shine, véi Na moral O jogo tá me trolando, véi É pegadinha isso daqui Cara, eu vou loucar esse Esse meu lendário Porque dá pra eu fazer ele shine depois, véi Então eu vou guardar Eu vou ter que guardar aqui Para um bem maior, rapaz Ih, mano A gente já gastou até que bastante max openzão A gente tá dando max openzão aqui, cara E realmente Não vem um mítico, mano Ih, minha barrinha do mítico, ó No escamação pura aqui, ó Se eu tô sendo roubado ao vivo Pelo da IREB, véi Não, não, não Só porque eu ia Não, eu ia fazer, galera A técnica de a gente ir rapidinho, véi Mas meu amigo Já desisti ali, véi Porque na moral Não, na minha cabeça Ah, max openzão Vai encher o medical pitch E não tá subindo ali Que isso, cara Que isso Vamos ver os status Dos meus personagens aqui Tipo, lendário Vambora, vai, vai Só quero ver aqui Vou fazer o teste Nossa, esse veio podre, mano Ali o A ult, né No caso Vamos ver esse Mano Esse é Mais 30%, mano Compensou Eu não ligo muito pra isso Tá ligado É que realmente Eu vou só deixar ele ficar Então o personagem vai ficar do lado Aqui é menos 8%, menos 16% Mas aumenta 30, né, cara Então já ajuda bastante Também tem aqui Tem o meu shine, né Vamos ver Meu shine é B, mano Que isso, cara Nossa Mas aí Mas, ó E eu peguei o personagem, mano Meu amigo Os épicos tão como aqui Supremo, velho Não quero ver Tancar um personagem aqui Épico, cara Por isso que eles tão perdendo Aí, ó Isso é louco Os épicos tão vindo bombadão, mano Insano Sangue no zóio Só querem aqui o Farmas Os épicos, velho Olha isso, mano Os épicos tão passando meus lendários até shine, velho E eu tenho que transformar esse daqui em shine Mano Quando eu colocar esse em shine O bagulho vai ficar louco Vamos ver quanto é que ele fica shine, ó Level 213, 1.7 Aí Então vamos ver aqui agora Ice Washes Level Mano Qual level que ele tava, velho Meu amigo O cara não lembra, velho Aí sim Beleza Level 213, shine 2,3 trilhões É, ele já ficou até que bem forte, mano Shine Shine e o DPC fica insano E a gente foi já pra um trilhão de DPC Com o time secundário Aí sim, mano Curti, curti E, ó Chegou o meteoro Mano Olha ele Aqui vem, velho Logo quando o meteoro tem 30 quadrilhões de vida Mas beleza, mano Muito obrigado aí a todos uns É nóis Sujado